Deixa eu ver, acho que ali ele dá para substituir o Kano para um outro personagem, mas tá difícil jogar com esse time, hein, gente, ah, dá para jogar com o nosso time de Yuzuhiha, vamos lá. Salve, Orozimbo, seja bem-vindo, Orozimbo, ou se alguém mandou alguma pergunta e eu não respondi, é só repetir, tá, galera, que hoje a galera do YouTube veio em peso já no início da live, inclusive quem é novo aí, ó, puder se inscrever, ó, tá faltando pouca gente para a gente bater um K, hein, galera, pouca gente para a gente bater um K. Compartilhar com os amiguinhos lá, pede a mãe, o irmão, o cachorro, cria uma conta fake aí, ó, só para dar uma contabilização para a gente, eu agradeço. Infelizmente aqui, eu vou ter que abrir mão do duplo turno, para resetar, né, velho. Tem que resetar ali, porque é tenso, né. É assim, eu perdi bastante assistência da Yuzuhiha. Vai, então você está vendo aqueles vídeos de corte da live agora, ó, já gerei uma roca, ó, que delícia, gerei uma roca, vamos ativar, atacar aqui de novo no Hipnos, ativei outra roca, ó. Vamos lá, ela vai, acho que vai dar uma outra assistência aqui, ó, a moça. É, só que desta vez ela não ativar a roca, infelizmente. O problema é o Afrodite tancar o Alone, né, mas se tanca, você vai tomar. Quer dizer, às vezes ele não vai, né, no Saksapuri, quebrou nosso combo. Ah, isso quer dizer que o Yorga deixou o Afrodite sobreviver. Quer dizer, o Yorga deixou o Saksapuri falecer, é isso. É isso aí, ó, é isso que o Afrodite, ó. É isso que o Afrodite, gente. O resto é resto. Escondemos aqui, ó. O Afrodite me dano, cara, é vetelhadora, esse Afrodite. Ah, coisinha linda. Isso porque tava sem o... Tava sem o... O Saksapuri, senão... A Atena já teria ativado a imortalidade ali. Infelizmente, Cristion vai incomodar, vai incomodar. Vamos ativar a imortalidade aqui pra devolver aqui no Alone. Ó, vamos ativar, então, os ataques aqui no Xion mesmo. Você pode ativar... Cadê o brilho? Não é pra ter dois turnos aqui, ó, o jogo lá, viu? É, a Sasha vai sobreviver, não, hein? Ah, ele não quis arriscar. Mas eu vou usar minha segunda skill aqui. Ah, sério? Aí, ó, eliminou, ó. O que que eliminou, eu não sei, mas eliminou. Eu coloquei caça. Como assim eu coloquei caça? Nossa, coloquei caça. Que tosco. Mano, foi muito tosco isso. Eu não vi eu colocando caça, mas a gente vai vencer mesmo assim. Jogando todo errado, a gente vai vencer. Toma aí, Afrodite aí na cara, ó. Fala aí, Izuhiha. Aí, ó, toma mais um ataque da Izuhiha. Continuamos aqui. Podemos usar a Izuhiha até pra... Como que fala? Pra gerar um escudinho, mas o escudinho dela é nível 1, né? Então é tosco. Geramos mais uma roca. Pronto, agora é a metadeadora, né, filha? Vou até usar essa skill aqui que ninguém usa. Pronto. Isso aí, ó. A rodada 1 foi boa, mas a Izuhiha não brilhou tanto nessa luta. Como eu gostaria. Então a gente vai tentar mais uma vez aí, jogar com esse time da Izuhiha. Pode jogar com o time de cima, mas vamos tentar jogar aqui com a Izuhiha. Se ele vir de Artemis, a gente deve perder, mas a gente vai tentar mesmo assim. Enfiu-se a gente vai rar e fazer aqui com esse time de fazer aqui com o time de ver na sua carreira. Ah não, eu banei o Aldeb e o Kano, eu banei dois ali desse time principal da Artemis dele, né? Vamos ver se ele vai jogar com o time completinho, que o tempo acabou. É, ele mudou aqui, colocou um Shura, um Looney, um Looney. Não é estou do mal, né? Um Looney com Shura, OP. Nossa, agora eu já tô pensando... E se for um Aiolus, hein? No lugar do Looney? Porque aí ele vai ficar com duplo buff, né? O Shura. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas... O Shura do ataque com... com Sakisapuri, né? Repare aí. Vamos começar aí. É, seria ótimo se ela gerar a roca, né? Já arrebentou, já gerou uma roquinha ali, básico. Agora chegou o Beosu, o Kyo. E eu não consigo salvar o... Ele tá cismado com o Yoga. Se ele fosse no Afrodite, eu acho que ele vencia, né? Ou não? Olha lá, Afrodite. Olha isso aí, ó, ponte-ataque, ó. E aí, ó. Vamos só gerar mais roca aqui, ó. Vamos gerar mais roca de novo. Aliás, isso aqui foi o misplay do cara, né? Mas enfim, ó, já mitamos. Essa aqui foi o misplay do cara. Se ele tivesse ido no Afrodite com o Suki-O, ele tinha vencido. O Luixus. Vamos acelerar aqui o nosso time. Ok, passamos na frente de todo mundo, ó. O Androide, pra mim, vale, né, por alguns motivos, desde que você já tenha todos os personagens na conta de preferência. Inclusive, hoje vai ser um vídeo, vou falar sobre ele um pouquinho também. Nem que seja aquele personagem que você não vai upar skill, né? Mas que pode valer um pouquinho a pena aí. Deixa eu ir nesse canon primeiro. Tipo assim, eu não causei dano no canon, né? Mas pelo menos eu tirei o sincronismo do Doku. Ah, pô, que a galera não deixa eu jogar com o Shimiotoku, ah. Mas eu tava sem time, tô jogando de Uzu Hiha, tô jogando de build de queimadura, são times que não parecem nem no Jamiel. Então, pode voltar live aí que você vai ver várias lutas de Saga Maligno. De Hades também, 100% derrota. Ajuda ele a estacar. Meu Shun não jogou não? Não, ele voou, né? Ah, não. Tô com duplo turno aqui, ó. Beleza. Esse é o mito, né? Que dizem por aí. Eu acho que é o mito, né? Olha o cano, cara. O Saga, ele só cura. Ele só cura os inimigos. É. Deu a imortalidade pra front-jit. É caixa, cara. Ele só cura os inimigos. 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 Legenda Adriana Zanotto